Fala minha galera, show do YouTube, tudo bom? E aí Igor? Bora lá, ó Hoje o patrocínio é do gordinho do Marreta Duas senhas botou pra eu correr ali hoje, viu gente? Dia de vaquejada hoje, ele tá indo ali na região de Ipirá Igor vai correr lá uns boi lá e a gente vai filmar tudinho pra postar aí no canal Pra vocês que estão curtindo a gente aí, conferindo aí como é que vai ser Fica com nós que não vai tá filmando a viagem aí, tá filmando também a derruba de boi lá Fazer que nem ele é, não sei se você quer reboi cair e me acompanha Chama! Olá moçada, paradinho aqui pra botar um Shell aqui Senão não vai, né? Verdade Carro não anda sem gasose E aí? Daqui a pouco nós vamos balançar lá Nesse momento se prepara aí o rodízio convocado aí, vem na 325 Se liga lá Matal que se apresenta agora Liga Matal, a segurança de Igor aí, ó Tamo junto E essa noite? Ô Matal, e a noite hoje foi de que? A noite foi grande Fala alto, rapaz A noite foi grande e por instituição Por instituição? Diz que tem uma noite de por instituição aí hoje Rapaz, tem a resposta Chama, chama que nós estamos indo pra vaquejada lá no Ipirá Ok moçada do Youtube, a gente já chegou aqui Já tá pertinho aqui da vaquejada, né Luan? Tudo bem A gente tá aqui com a galera do Tudo é 10 Que é o Claudio, que é o Luan, que é nosso parceiro Alô Gordinho, aquele rapaz que você mandou um abraço aqui É Luan Tudo é 10 Claudio Tudo é 10 Os caras estão deixando um abraço pra você também É a equipe do Marreto aí Valeu Gordinho Se sinta abraçado Seu cavalo é show É a equipe do D10 É o gordinho mais playboy que eu já vi Esse é Ó Eu tô aqui hoje Também avisando a vocês pra ficar com nós nesse vídeo Que a gente vai mostrar tudo lá no bolão Lá, né Claudio? Vamos estar mostrando lá os cabos derrubando o boi Chama com nós Chou, chou Ok galera Estamos aqui já pegando as estradas de chão Pra o local do bolão aqui A pista de vaquejada, viu? Tá por onde, amigo? Vai ter um bolão aqui no pé do morro É, aqui no pé do morro Próximo a Ipirá, Bahia Ali na frente vai o nosso amigo Claudio Ali Tudo é 10 Com os cavalos dele Aqui atrás a gente tá vindo o Luan Os cavalos dele tá vindo também, né? Lá atrás Tá vindo, mas tá ali dentro do carro Acho que já tá lá O carro do Luan tá lá Já tá lá? Tá lá Ele não está aqui A noite de prostituição tá ali Hoje tem mais rua Vamos chegando Vamos chegando Quando eu tava de sorte ele ganhou a bola errada É, vamos chegando na parte da Cápolis Se for régua ele entra aí na água Quando chega lá eu vou estar mostrando tudo lá Os bastidores Vou estar mostrando os curraldos Onde estão os bois Vai mostrar tudo aqui Fica com nós nesse vídeo Já senta no like Como que tá com a desgraça Como diz o aí Estamos chegando no pé do morro Chama, chama Vamos por cá, meu povo Estamos chegando aqui no O bolão de vaquejada Da comitiva ali na frente É bem aí, ó Bem pertinho aí Tá chegando já o barco Estamos escutando aqui o Pipoco Pipoco da vaquejada, né? O gordinho comendo Aê Aê O gordinho é Quem vindo à distância não sabia o que era saudade não, gordinho Pração do meu amigo Pabllo Bess Bora, tá bom Chama que já já tem Já já tem boi no chão Fica com nós nesse vídeo, viu? Olha lá, ó A estrutura é ali, ó Chama com o X Olha aí, galera Chegou aqui já no No local do bolão aqui O Natal já tá Desarmando aqui o O fundo do reboque Já tá abrindo aqui Pra descer os animais aqui do Do Cláudio Um show Fica com nós nesse vídeo Fica com nós Você ali é vaquejada E aí, o que é que achou da boiada aí, meu filho? Espetacular, de boa E aí, Luan? Dá pra encarar? Boiada boa toda Ele tá com medo aqui já Tá com medo, tá com medo Será, bicho? Rapaz, a boiada grauda, bicho Boiada boa, galera Tá vendo aí, ó Boiada boa aqui Do bolão Tá trazendo mais boi? Tá vendo boi Olha a pista aqui, galera Olha que pista show, ó A pista vai ser um show Um show, tá vendo? Bom de verdade Fica com nós nesse vídeo Daqui a pouquinho tem boi rolando, viu? Olha, galera Esse aqui é o cavalo do nosso amigo Luan Aqui do nosso parceiro Nick Free Nick Free É Cavalo muito bonito Animal muito Vou me apresentar nele aí hoje Vai se apresentar nele? É Cavalo de boi Cavalo de boi O jeito dele é de quem é de boi Aqui tem a mãe de jogar um boi no chão, não tem? Não Aí sábado, sábado joga um boi no chão Show de bola Você não tá fazendo dentro desse carro de ferido? Não Pode fazer Tô sério mesmo Por mim Bora, cara e Cláudio Bora Ali no Claudinho O filho já tem marco? É Olha aí, galera Mais um Você é teu também, Cláudio? É nosso É? É É poutinho Ah, é poutro Agora é Valeu Mais um aí, ó galera Esse aqui é podrinho, filho Podrinho, filho do Animal aí do Cláudio aí Tudo é 10 Vai treinar ele pra puxada também, Cláudio? É Puxada, né? Vai ficar um show, viu? Chama, galera Que daqui a pouco tem boi rolando Aí, galera Vocês tão pensando que vaquejado é só lazer É só derrubar boi E ppp Aí, ó Aí, ó Teve que armar o todo aí, ó Mandei vinte de feira ontem, velho Quem mandou? Eu comprei ontem Mandei pra Luan pegar lá Mas, rapaz, tu tá mentindo igual zoinho, bicho É doido? É verdade Eu vi Luan tirando do carro dele Trazendo Mas eu mandei comprar lá em feira, pô E foi? Foi, é verdade E aí, poutituição Foi isso mesmo? Rapaz, eu tenho pra mim que é de Luan Mas é, galera Armando aqui o barraco Como diz aqui a história Nasceu nesse corno mesmo Armando aqui a estrutura aqui Pra nós Daqui a pouquinho tem boi rolando Vai fazer as paredes aqui no instante, viu? É? Aí, ó, galera Tá tudo pronto aqui, ó Só falta daqui a pouco começar o trem E começar a rolar boi Chama, chama Aí, galera, ó Boiada tá toda aqui na pista agora Conhecendo aqui a pista Daqui a pouquinho tem boi rolando, viu? Fica com nós nesse vídeo aí Que hoje tem coisa boa Boiada toda branca A maioria Boiada grande, viu, galera? Boiada aqui hoje é grande Aí, ó Aí, ó Estrutura toda pronta Já começaram a fazer as senhas Daqui a pouquinho tem boi rolando Agora eu vou dar uma idazinha ali no acampamento Pra nós ver como é que tá Já saiu uma coisa pra comer ali Que eu já tô morrendo de fome Chama, chama Fica com nó Nesse vídeo Pois é, galera Chegando aqui no acampamento Aqui Como é que tá aí? Só o filé de via boiada aí Já saiu um trem pra comer aí? Um pãozinho de queijo Olha, rapaz E aí, pô, vira aí O negócio tá animoso aqui Pãozinho de alho Pãozinho de alho tá animoso, hein? Rapaz, você dá um churrasqueiro da porra, viu? Pouca, é Luan Aí Luan Ei, tudo é dez Como é que tá aí? É Luan que dá o churrasqueiro Tudo em ordem? E aí? Pode instituição Pode instituição Pode instituição Só só E aqui, pá de Cheba Tudo da mesma aqui E aí, Cheba Cheba e esse aí Corre junto Corre junto Conunciador e batista É Pois é, galera Nós tá aqui no acampamento Aquele piso do mato Que corre que tem bota Aí eles pegam e trancam Olha, a boiada ali Já passou na pista Já levaram de novo pra prender E aqui nós tá no acampamento Pãozinho de alho aqui no fogo Daqui a pouco tem uma carninha, viu? Não vai ficar só no pão de alho, não Olha aí, ó Chama, fica com nós nesse vídeo Daqui a pouco tem boi rolando Chuu Pois é, galera Já começou as movimentações aqui O Igor já tá aqui Botando uma reia aqui Mais um menino aqui Do Nick Do Nick, né? Nick Free Nick Free Ele é parente do Jet Free É? Da do Jet Free Da cena do Júnior da Tess E daí é da turma Da Inés Que é a diferença É você que conhece a genética Aí eu não Pra mim todo cavalo é cavalo Só você Aí tá começando as movimentações Já tá pronto também, né, Lô? Pronto, já nasceu pronto Como é que foi lá no Paraguaçu? Teve uma pop, foi? Lá foi uma popzinha zera Aô, show É, ué Pois é, galera Aqui Já tem gente ali se movimentando ali na pista Já tá Os vaqueiros, todo mundo Começando a selar seus animais Como vocês podem ver ali, ó Já tem um cavalo branco ali selado Ali na minha frente E vai começar Da cor em diante Vai começar aí o O esquema Boiada já tá pronta Todo mundo pronto Já escreveram aqui as senhas Cavalo, o NIC já tá sendo Equipado É, galera Aqui é num pé de um morro Aqui, pá Como é o nome dessa localização aqui, Lua? É um morro Morro, né? É Pé do morro Município de Ipirá, né, isso? Aqui é Ipirá, né, Lua? Ipirá Ipirá É Ipirá na Bahia, aí? Município do Rio é Ipirá na Bahia Fica perto do Santo Agostinho aqui Santo Agostinho aqui Santo Agostinho Olha aí, galera Isso aqui é do Estudo A10 Olha aí o 10 aí na cela Que é um show Acompanha nós Fica com nós nesse vídeo Senta-lhe o dedo Chama com o X Que daqui a pouco tem boi rolando Fala, meu irmão Como é que vai? Jóinha? Tudo em ordem E aí Você é o Noctur, é? O bichão de puxada só anda Até a cara já está para o lado do certo, né, Lua? Até caminhando É É É É É aí, galera Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho tem boi rolando Tem boi rolando, hein, camarada Tem Deus Tem Deus Tem Deus Uma recepção excelente aqui, velho Bom demais, né Bom demais, né É verdade O pessoal aqui do Parque de Almeida É É 100% Esse aqui é o proprietário do parque, não é isso? É o proprietário do parque Vaqueiro também, né? Rodrigo Diz que tem um braço Diz que ele tem um braço meio desaforado Não tem um braço de nada Não tem um braço do ano Pois é, galera Fica com nós nesse vídeo Daqui a pouco tem boi rolando, viu? Chama com o X Claudinho Rapaz, você tá vendo aí Até Carneiro já morreu Rapaz, o negócio aqui é pegado Oi, Ingo Oi, Ingo Até Carneiro já morreu, né, cara? Presente aqui do nosso amigo Hudson É, o dono aqui do Pra nós comer assada Olha o Gabriel aí E aí, Gabriel, tá bom? E aí, meninada, bom? E aí, velho Como é que tá aí? Beleza Tá em ordem, né? Em ordem Rapaz, só faltou o zoinho agora Pra tirar o couro desse Carneiro Que o homem também é bom, viu? O zoinho também é testado Aqui é o Carneiro de Urigo É Esse aqui nós ganhamos um presente Pra nós comer assado Ele aqui no bolão hoje Porque a noiteada é longa Ô, Luan Se tu bagunçar Tu não vai comer do Carneiro, não, viu? Chama Olha aí, galera Amarrãzinha de oveio aí Gordo Olha pra isso Como é que tá, ó Dá pra vocês aí Ó, o cabo é retestado Aí sim Galera, como sempre Quando a gente chega A recepção é muito boa Tem muito amigo Tem muita gente pra ajudar nós E nós tá aí, ó O Ico já tá montado aqui Olha aí, ó Tá pra começar o bolão, viu, gente? Tá pra começar, viu? A post-tuição tá aqui, ó Só tem um animal bonito aqui, ó Ó, ó que animal Ó que animal, ó que animal show Vou dar um zoom aqui pra vocês, ó Ó, ó Eu achei lindo esse animal, gente Muito bonito, muito bonito Chama Chama que daqui a pouquinho Tem boi no chão, viu? Já tá rolando por ali A música do cavalo marreta Ó, no paridão Tá estourado, estourou O Westlake estourou Graças a Deus Chama Fica com nós nesse vídeo Que vai ter muita coisa boa Ainda não começou ainda o bolão Viu? Não começou ainda Daqui a pouquinho Começa o bolão de vaquejada E tem boi no chão Chama com nós É, vem boi na faixa Galera aqui, ó Já tá valendo boi, ó É, zero Chama É, vem boi, galera Valeu, boi Valeu, boi Chama que é zero Vem boi, vem boi Vem boi Valeu, boi Valeu, boi Isso aí valeu Chama a galera que valeu o boi Daqui a pouquinho tem Igor Tem a galera do Luan Tudo é 10 Luan, Claudinho Toda a galera Fica com nós nesse vídeo Que tem mais boi caindo Chama Aqui galera O nosso equipamento aqui É diferente, viu? Aí como é que tá aí Luan aqui Igor aqui Tratando aqui da churrasqueira Figadozinho Figadozinho de Figadozinho da hora aqui, ó Olha aí Aquela ovelha que tava tirando O couro, como é que já tá aí, ó Que foi um brinde Que nós ganhou, né Igor? Isso aqui é raguejada Porque a gente onde anda Graças a Deus tem amizade, né Luan? E o camarada aqui Dono do parque Tem ali um bodinho pra nós comer E trouxe E nós, olha aí Aqui, ó Que é tudo improvisado Vou pegar até um taquinho Pra eu comer aqui Pra não ficar só filmando Sem comer Aqui o homem que matou a... Aqui os homens que matou a ovelha Tirou o couro E ajudou nós, ó Qual é que é o nome? Jesus salvado Ei, 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 ei Quero abraçar seu pedo Com toda categoria Vai, vai, vai Vai, vai, vai O Edson me deu um amarrão E eu digo com alegria O povo já lá me viu E seu pedo é ladrador Opa, nós com B2 Comunica aí Eeeh Vai, vai Vai voltar, campeidão Zero Vai voltar com o retorno Seu pedo, obrigado Tamo junto Misturado Barra um vidinho Barra um vidinho É isso aí, pessoal Como o Ricardo Juiz falou aí A TV tá sem condições De realizar o trabalho Tem algum probleminha aí Então por toda... Volta pra gravar O problema aí é por causa da energia Todo mundo aí Parece um pouquinho de dor Desculpando aí Eeeh Eeeh Trencho Fica com nó nesse vídeo Que ainda tem coisa boa, meu povo Aí, ó Carninha no puta brava Chama com o Chico Tá vindo lá o Cláudio Tudo é 10, galera Tá vindo o Cláudio, hein Chama O boi voltou Retorno do boi, viu Quando ele vim de novo Eu filme de novo pra vocês Chama Galera Galera do YouTube A vaquejada é isso aí, ó Tamo aqui no acampamento Aí o boi rolando, ó Ó, 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 ó A vaquejada é isso aí, ó Nós não só filmamos só o que vale, não Filma tudo, né, Igor? É verdade Já sei aqui, pô, Igor Tá com frio, ué? É Ah, prostituição não tem frio, não Olha aí, galera Carninha pinturada aí Carninha quase assando ali E o trem aqui não tá muito ruim, não Tá ficando chique, né? Tá, já vem aqui Já vem aqui Chama, rapaz Fala, galera O outro boi de Cláudio Cláudio que deu retorno naquela hora Agora tá correndo Cláudio, tudo é dez É, vem, é, vem É, vem, galera É, vem Valeu, boi Valeu, boi É, tudo é dez É, vem, é do cabrô Fala, galera Tá aqui Chegando a tardezinha Cadê a Constituição, vim, cabrô? Tu vai correr boi também? Tá queridinho não Não dá outra Que conversa é essa, rapaz? Com fé em Deus Estamos aí Eu vou filmar, viu? Estamos lá Esse aqui já bateu um Né? Falta confirmar o segundo Como é que tá a sua situação? Falta confirmar o segundo Em ordem, em ordem Esse aqui é o Claudinho, tudo é dez Esse aqui é os amigos Que tá com a gente É o Gordinho Esse Gordinho é o DJ do Claudinho É, é, é É o Caralho É, tem que ver alguém Pra colocar um morador É, esse aqui é morador, né? É, está no ardece na boiada É, show aí, galera A pista, como é que tá ali, ó Daqui a pouquinho Eu vou filmar de novo ali As quedas no boi O Igor daqui a pouquinho Vai correr também Tá, tá ali na boca da bigorna Como é que diz a história Chama, chama, chama Aí galera Quem vem agora é o Claudinho Claudinho tudo é dez Já botou um boi Agora tá vindo outro aí Vamos ver se vem Zero Galera, quem vai correr aqui agora é Luan Luan é primo do Claudio Da loja tudo é dez Aqui de Pirá Nosso parceiro Tá vindo ele aí, ó Caiu antes na faixa, Luan Chama Aí galera O Igor Riz vai agora Correr agora Espera com nós Vocês vão ver o homem derrubando o boi Tô derrubando ou não derrubando Mas espera aí Aí galera Vem o Igor, vem o Igor, vem o Igor Valeu, o Igor Valeu, boi Calma, Raquel Aí galera Vem o segundo boi do Igor, viu Segundo boi do Igor Enroscou ali um pouquinho o retorno Retorno Já já nós mostra pra você quando sair de novo, viu Chama